Metralhador e entorpecentes foram apreendidos durante uma ação policial realizada em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, uma denúncia apontava que uma pessoa de máscara e com uma arma longa nas mãos, amedrontava, então, alguns moradores. No mesmo dia e na mesma região, um adolescente foi apreendido com drogas. A reportagem vai falar sobre isso, pode balançar. Sobre a mesa, buchas e tabletes de maconha, 40 pedras de crack e pacotes de cocaína pura, do tipo escama de peixe, que, segundo a polícia, estavam prontos para o comércio. Ainda foram recolhidos dois notebooks, óculos, balança de precisão, uma máscara e uma submetralhadora abastecida com quatro cartuchos. Tudo isso foi encontrado dentro de uma casa abandonada usada como quartel-general do tráfico, na região conhecida como Pedreira, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Governador Valadares. Nós recebemos algumas informações de moradores que têm nos procurado para poder nos alimentar de informações importantes e, confiando no nosso trabalho, essas informações não davam conta de um possível QG no comando do tráfico na Pedreira. Segundo o boletim de ocorrência, uma pessoa foi vista de máscara e armada, amedrontando alguns moradores daquela região. A polícia militar foi ao local com a finalidade de prender tal pessoa, que ainda, conforme moradores, seria a mesma que estava com outras pessoas, dias anteriores, também armadas naquela localidade. No mesmo dia, policiais militares apreenderam um adolescente de 16 anos. Segundo a ocorrência, o rapaz estava sentado em uma escada e ficou nervoso ao vir à polícia. Ele foi abordado e, com ele, foram encontradas pedras de craque e porções de maconha prontas para a venda. Nós localizamos esse menor e ele trazia consigo uma certa quantidade de droga, toda preparada para a venda, endolada com plástico, né? Já preparada para o repasse. O militar explica que o adolescente já é um conhecido da área policial. Já é um conhecido, atuante na mercância e no tráfico. Infelizmente, é mais um dos menores que se vende à criminalidade, né? O menor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares com os materiais apreendidos. As duas operações, denominadas Mateus 59, foram resultados de denúncias anônimas e a Polícia Militar reforça a importância da população utilizar os canais disponíveis, ou 181 e ou 190. Sempre importante que essas informações cheguem para a gente, as pessoas têm que acreditar. Um pequeno informe nos ajuda a montar uma operação e com a ajuda de Deus a gente sempre vai buscar e ter um êxito no nosso dia a dia para poder trazer para essa comunidade sofrida uma ação positiva. É a busca da paz social, né? Velar pela paz social, o compromisso da polícia, né?